Música Em sua revista Multimídia Mecânica Online e em nosso canal de vídeos no Youtube você conhece o lançamento da Audi que chega nesse mês de outubro no mercado brasileiro. E que também será um dos destaques da marca no Salão do Automóvel em São Paulo, é o sedã de luxo A8. Realizamos um test drive exclusivo com modelo entre as cidades de São Paulo e Leme, onde foi possível colocar em prática toda a tecnologia e conforto oferecidos. Antes, vamos observar o desenho, onde encontramos na linha de teto um acentuado estilo Coupé. Tanto em comprimento como em largura, o novo Audi A8 supera seu antecessor e também com correntes. A grade do radiador ganhou um novo desenho, mais expressivo, tridimensional e cheio de detalhes. Uma das soluções mais sofisticadas são os novos faróis completos de LED. Os faróis baixos são constituídos por 10 módulos, que formam um arco em forma de asa. Logo abaixo, outro arco, com 22 LEDs brancos e 22 amarelos, constituem as luzes de circulação diurnas e as setas. Na parte de cima, os faróis altos são gerados por dois conjuntos de 4 LEDs e um refletor de superfície livre. Um ventilador e um dissipador de calor mantêm a temperatura do conjunto moderada. Na lateral do Audi A8 temos rodas grandes de 19 polegadas de diâmetro, enquanto na traseira, um friso cromado realça a largura do sedã. As luzes traseiras também produzem uma aparência tridimensional e marcante, com tecnologia LED com 72 diodos emissores de luz por unidade. A carroceria em alumínio, mais uma vez, define novos padrões na indústria automobilística. Em relação à sustentabilidade, o novo Audi A8 revela-se melhor que seu antecessor. Quando você entra no novo Audi A8, encontra um interior mais amplo, espaçoso e arejado que seu antecessor. No painel, os instrumentos são grandes, redondos e delineados. O sistema de informações ao condutor é uma verdadeira central de controle e ganhou um novo layout. A tela central aumentou para 7 polegadas e apresenta todas as funções, com um conceito facilmente compreensível. No novo A8 foi incluído o sistema Audi Drive Select, que permite ajustes dinâmico, esportivo, automático e individual, onde o motorista regula e define qual é a forma que ele quer utilizar esse veículo. Motor e câmbio esportivo, motor e câmbio com respostas mais confortáveis, suspensão mais rígida, suspensão mais confortável. Enfim, ele vai definir e programar o veículo para o seu uso individual, para a sua maneira mais agradável de forma de condução. Os bancos dianteiros oferecem de série 12 ajustes elétricos. A versão mais luxuosa pode contar com até 22 ajustes, inclusive nas laterais dos bancos. Os assentos têm também 3 fases de ventilação, além do aquecimento. Outro luxo é a massagem no encurso do motorista e do passageiro da frente, com regulagem em 5 programas e 3 fases de intensidade. O tratamento de primeira classe também continua para quem vai como passageiro no Audi A8. De série, o banco traseiro oferece ajuste elétrico e função de memória. Bancos aquecidos, ventilação e uma função de massagem também estão disponíveis. Quando o assunto é mecânico online, o novo Audi A8 pode vir equipado com dois potentes e eficientes motores V8, uma gasolina e outro a diesel. Os propulsores possuem injeção direta e consomem até 22% menos combustível do que seus respectivos antecessores. A engenharia da montadora incluiu elementos inteligentes nos motores, como o sistema, que transforma a energia cinética durante a desaceleração em energia elétrica, armazenada na bateria. Já na gestão térmica, um computador monitora a distribuição ideal dos fluxos de calor entre o motor, transmissão e habitáculo, em qualquer situação. O motor a gasolina V8 FSI 4.2, de 372 cv de potência, gera um torque máximo de 445 Nm a 3.500 rotações por minuto. A aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 5,7 segundos e a velocidade máxima controlada eletronicamente é de 250 km por hora. A nova transmissão Tiptronic de 8 velocidades, totalmente automática, tem papel importante no aumento de desempenho e conforto do Audi A8. O piloto automático adaptativo com sistema Stop Go, quando usado em tráfego intenso, é capaz de desacelerar o novo Audi A8 e pará-lo completamente. Caso a parada seja breve, quando o veículo da frente se move, o carro volta a se mover também. Se o carro para por um período maior, o condutor deve acelerar novamente o Audi A8 até a velocidade de cruzeiro. A nossa capacidade de visão é limitada à noite, então eu ganho um auxiliar aí. Ele enxerga até 300 metros usando uma câmera infravermelho e demarcando pedestres com um quadro amarelo, informando o item de segurança, necessidade de atenção do condutor do carro. Caso essa pessoa entre na linha do veículo, na direção do veículo e esteja próxima, ele é demarcado em vermelho, havendo risco de atropelamento. Ele consegue visualizar isso por diferença de temperatura e aí ele destaca um automóvel e sabe diferenciar, distinguir o automóvel de um pedestre. A Audi só deve definir realmente o preço do novo modelo durante sua apresentação no Salão do Automóvel em São Paulo, mas o valor esperado deve ficar na faixa de 500 mil reais. Legenda por Sônia Ruberti